Eu vou levar o Pinto para o ADK Tá, cadê o Pinto? Mete o Pinto para me derrubar Me salva, Pinto Vamos lá, para agora nós vamos cagar, rapaz Para de bater isso aí, eu não estou entendendo Me ajuda que essa galinha é do diabo, essa galinha Essa galinha tem o capeta no corpo Dá um tapão nessa galinha aí, para que eu te sigo nela Vamos fechar essa galinha bordada aqui, eu vou colocar a cabeça nessa galinha aí Toma, bota-se Os bichos estão contra nós, rapaz Oh, meu Deus, esmaiei aqui Deixa eu pegar essa porra desse boi Vai, boi, vai, puta que pariu Ah, meu, tá me pegando aqui, mano Ah, meu, tá me pegando aqui, mano É a santa Eu não vi de cair escada Minha santa, dá minha capa Minha capa, minha capa é nova Minha capa é nova Solta, e eu não sei voar ainda Não Não, isso é ignorância Obrigado Por que que só eu fico no ar Dessa merda Porque o Pinto não sai de lá Eu tô pegando os dois Não, Bernardo, nós somos uma família Nós somos uma família Nós somos uma família Solta ele, meu Keguei Zidane na galinha Nossa, que paga Só joguei a voldevailela E o mais de boneca Cadê o pé? Toma, tem um correla pra frente, mano Obrigado.